O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu detalhes hoje da delação premiada de um dos presos pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, que está preso, já foi homologada pela Justiça. Elcio confirmou que dirigiu o carro usado no crime e também afirmou que o ex-policial reformado Rony Lessa, que também está detido, foi o autor dos tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Elcio disse ainda que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia participou do planejamento do crime vigiando Marielle. Suel, como é conhecido, foi detido hoje cedo na casa dele durante a Operação Elpis da Polícia Federal e do Ministério Público. O ex-bombeiro foi condenado a quatro anos de prisão em 2021 por atrapalhar as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes e cumpriu a pena em regime aberto. Suel era dona do carro onde foram escondidas as armas que estavam no apartamento de Rony Lessa. O ex-bombeiro também teria ajudado a jogar o armamento no mar. A Operação Elpis, que é a deusa grega da esperança, cumpriu um mandado de prisão e sete de busca e apreensão. Há cinco anos, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes permanecem com duas perguntas sem resposta. Quem mandou matar e por quê? Rony Lessa e Elcio Queiroz vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. A Polícia Federal assumiu as investigações em fevereiro. Sem dúvida há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Obrigado. Obrigado.